MÚSICA MÚSICA Bom gente, nós estamos no Arcos do Valor Um lugar maravilhoso e ficou mais bonito ainda Parabéns aos organizadores É o evento da Rede Conceito É uma festa do que, Letícia? É a festa da premiação da campanha cultural Conexões 2022-2023 A Rede Conceito premiando mais uma vez Os arquitetos tão talentosos da nossa região E ajudando o desenvolvimento, o crescimento, a inovação Exatamente, eles se fortalecem cada vez mais É muito bacana ver a união de todos os empresários Os profissionais aqui nesse momento de consagração E tem vários prêmios culturais Isso a gente vai contar ao longo das entrevistas Letícia vai me ajudar hoje Fiquem conosco MÚSICA 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 Segundo ano de premiação Segundo ano da Rede Conceito Segunda premiação Que festa Maravilhosa Vocês vão ver aí nas imagens Fantástica Lola Saf Presidente da Rede Conceito Aliás, hoje passou o bastão Felipe Torelli também Grande arquiteto profissional Super premiado Já já vai falar pra gente sobre essa experiência Lola, parabéns Essa ideia Ano passado eram 43 lojistas Esse ano são 52 Cresceu 20% Exatamente A Rede Conceito cresceu muito Graças a Deus São 52 empresas Agora na Rede Conceito Que belezinha E hoje nós temos uma festa aqui Pra quantas pessoas? Umas 500 pessoas São 600 pessoas 600 pessoas Que festa linda Premiação Aliás, a Rede Conceito Ela reconhece o trabalho dos profissionais Não é isso? Viagens culturais Que agregam demais Na carreira No currículo desses profissionais É Todas as viagens São culturais Pra agregar mesmo nos projetos Pra dar uma visão diferente Exatamente Maravilhoso E fomentar o comércio local Que é a ideia de você Exatamente É o nosso principal objetivo É fazer essa movimentação No comércio local Olha, Felipe Torelli Você está no top 5 novamente? Eu não sei a colocação Mas esse ano É uma viagem cultural Pra Singapura Singapura? Você já conhece ou não? Ainda não conheço Vou conhecer agora com a rede Mas com certeza É um lugar incrível Um dos destinos Assim, cidades mais modernas Um destino bem procurado Até pra quem curte arquitetura É Singapura Ano passado A experiência foi em Marrocos Foi legal pra caramba Esse ano agora é Singapura E são viagens Que são programadas Tem toda uma infraestrutura por trás É muito bacana Esse ano O troféu Quem desenhou? A Selma Fucay A gente quer Todo ano Prestigiar Nossos artistas Aqui da região Legal Olha, parabéns Vou liberá-los aqui Porque A festa está maravilhosa Todo mundo quer participar Curtir Se confraternizar Que esse é o objetivo De vocês aí De conceito Você passou o bastão Pra quem, Lola? Pro Alidi Abduni Da Caioa Tapeçaria Que legal Olha, Felipe Torelli Tá assinando um novo projeto A nova loja da Lhambra Na ZV Sodré Se preparem Uma loja maravilhosa Tá ficando maravilhosa Que legal Não tinha como ser outro profissional Ele é super talentoso E assim, a gente está super feliz com o projeto Olha, esse é o segundo ano de Rede Conceito Que beleza Que festão Coisa maravilhosa E cercada de grandes empresários E profissionais Olha aqui Estúdio A mais B Bruno Neves E André Santana E aqui ao lado Carmen Valdez Da Imperialuz Ou seja Você é a luz da vida Que legal Vocês profissionais Relacionando muito bem aqui Se fortalecendo Trocando E trazendo os profissionais Ou seja Compartilhando esses profissionais Não, assim É um grande prazer Realmente É o nosso segundo ano De premiação dessa festa E assim Até eu que sou uma lojista Que como nós falamos A festa é nossa Nós somos os anfitriões Quando a gente entra A gente tem o impacto A gente tem Assim Uma surpresa Porque é A superação Né? Verdade Então é isso que eles merecem Então não só O André Quanto o Bruno Mas todos que estão aqui hoje Eles merecem isso Então a gente tem que fazer O melhor sempre Entre nós É E formando cada vez Melhores profissionais E movimentando A economia da cidade André Fala um pouquinho aí Do Estúdio A mais B André e Bruno Estúdio A mais B Vocês se dividem como? Ah Captação Quem faz captação Acaba dirigindo um pouquinho Mais com o cliente Mas a gente participa De todas as etapas Os dois fazem Estão ali pra Fazer um pouquinho de tudo Né? Mas feliz em fazer Parte mais um ano Segundo ano da Rede Conceito Nesse espaço aqui Maravilhoso Né? Arcos do Valongo E é isso A gente tá Sempre participando É legal esse network Essa troca que tem Entre os arquitetos E os lojistas E é isso Cada ano é um ano De superação Como a Carmen falou Né? Mas graças a Deus O mercado tá superaquecido Então a gente tá muito feliz Com mais esse ano Aí Bruno, fala um pouquinho Do teu perfil de cliente Você tem um perfil específico Ou você atende todos? Olha, a gente tá atendendo Uma parte muito grande Assim, desde casa Loja, comércio Corporativo Então a gente abrange Aí a todos Né? A procura Assim, quem gosta Do nosso conceito A gente vai E desenvolve isso Desde o trabalho Até a residência mesmo Que legal Vocês já participaram De alguma atividade Viagem cultural Da Rede Conceito? Sim, sim Bruno, ano passado Foi pra Amazônia Foi muito legal Sempre tem os pontos culturais Que é muito interessante Lugares que a gente Até dificilmente iria Assim, num caso Com a família Então eles traçam Uma rota muito interessante De cultura mesmo De teatro Na Amazônia mesmo A gente teve Num teatro muito interessante A gente teve uma aula Sempre tem algum guia Que realmente dá uma aula Sobre o local E é sempre surpreendente A Rede Conceito é isso, gente Nós queremos agregar Nós queremos deixar Todo mundo feliz E ao mesmo tempo Ter essa participação De cultura Que é muito importante JB, nessa festa incrível A gente encontra Grandes profissionais Que estão no mercado Aqui em Santos Fazendo a cidade Crescer cada vez mais A Marília Que erótico Esse rosto lindo É arquiteta Foi premiada Qual foi a categoria Que você ganhou o prêmio? Montevidéu Como é que foi a sensação De subir lá em cima Uma baita festa dessa? Ah, é sempre indescritível A sensação, né? Uma grande satisfação Para o escritório Mais um ano Estarmos presentes Nessa grande festa Nessa grande premiação Fruto de muito trabalho Do escritório Um time incrível Primeiramente agradecer A Deus E aos meus clientes Pela confiança Que gostoso É tão bom trabalhar Com quem gosta, né? Juliana Manoli Da Manoli Que a gente fala A senhora da Manoli também Você veio ano passado Na festa? A gente já participava Ano passado Estamos aqui Mais um ano presente Nesse grupo incrível Com lojas maravilhosas Premiando E reconhecendo profissionais Aqui do litoral Que olha Estão arrasando Olha, vou te falar Baixada Santista Para os profissionais Está muito melhor Que várias cidades do Brasil Arrasando Eles fazem trabalhos lindos E quando premiam É que a gente vê A qualidade que eles estão Exatamente Eles estão voando Estão indo longe Tem novidade lá na Manoli? Ah, tem, né? Papéis de parede novos chegando Cores novas de piso Sempre novidade, gente Ainda mais agora Depois da festa Vamos bombar com tudo Vamos tomar com tudo, né? Olha que evento bonito Aqui no Arcos do Valongo Celebrando essa premiação, né? Esse reconhecimento De vocês profissionais Ciro Mariano Ser arquiteto É esse jovem talento E também O Caio Sérgio Ferreira Que é da Casa Arte Casa Arte é uma empresa de É uma marcenaria, na verdade Que já existe há muito tempo Você já faz parte Da segunda geração? É isso mesmo É uma marcenaria industrializada E agora em maio Completamos 37 anos de mercado E você atende muitos Arquitetos Profissionais Designers Sim, a gente está com Um grande portfólio De projetos realizados Para arquitetos E agora integrando Na Rede Conceito Nosso primeiro ano Muito feliz aqui De estar premiando Esses profissionais impecáveis E estar trazendo Esse portfólio tão legal Com um projeto tão lindo De tantos profissionais aqui Saindo também do Book Conceito Estamos muito felizes Que legal Ciro Queria que você falasse um pouquinho Eu falei que ele é um jovem talento E é verdade Fazendo excelentes projetos E é importante Essa parceria com profissionais Tão bem referendados No mercado Exatamente Não adianta ter um projeto Bem executado Bem pensado Atender as necessidades Do cliente E uma marcenaria Um planejado Que não atenda Que não atenda As expectativas Então é muito importante Ter esses profissionais Fala da tua experiência Na Rede Conceito Você já fez Viagens culturais É oportunidade De aprimoramento Sempre Um enriquecimento profissional Sim Esse reconhecimento Da rede É muito legal Já Esse segundo ano De rede Segundo ano De premiação E graças a Deus Mais um segundo ano De uma viagem Bem legal De China É Chile Atacama Caio Parabéns aí Por abraçar esse grupo Hoje já são 53 Lojas Empresas Aqui na região E vocês cada vez mais Se fortalecem Sem dúvida Pra gente É uma consagração Estar fazendo parte Da Rede Conceito Com tantos profissionais Tantas lojas De renome A gente está ao lado deles E validando A nossa empresa E é cada dia um desafio E eu estou adorando Viver esse desafio Junto com os profissionais Estou aqui com a Andressa Ramirez Que é da RZ Decorações E também com a Cris Fernandes Cristiane Fernandes Quanto tempo Cristiane Eu tenho Sabe quando aqueles projetos Que marcaram só Memora Aliás Eu inspirado no sermão É verdade Esse no Corujá O quarto do surfista Não foi? Foi muito bacana Aquele projeto Você não parou mais Viu a maternidade Aliás as duas aqui E não pararam Mais trabalho É Tem um certo momento Que tem que parar um pouquinho Mas eu amo o que faço E voltei a trabalhar Não consegui E os pedidos Os clientes É E aí você volta E vai temperando as coisas Né JB Um pouquinho em casa Um pouquinho trabalhando E aí dá pra fazer tudo junto Exatamente Parabéns Você foi premiada Você vai pra onde? Sim É Uruguai Na rede conceito Tá embasada em desenvolvimento Cultura Então é muito bacana Fazer parte de um grupo Que preza Toda essa parte cultural E não Assim E também atendimento A nós Do lado profissional E ao cliente também Então é Tudo sai muito redondo Tudo sai muito legal Então é um prazer Estar aqui com amigos como você E com os profissionais também E os lojistas Andressa Andressa Conta pra gente Eu falei maternidade Você também Tô com uma bebezinha De um mês Como assim? Um mês? Não parece? Você tá ótima Andressa Conta pra gente Da RZ Decorações Na verdade você começou Com o imobiliário Pra eventos Na verdade Tenho duas empresas Tenho a Belagio Trabalha com locação De material pra festa Que é inclusive Hoje que tá com todos Os móveis aqui E a RZ Que é a parte de peças Decorativas Quadros Tudo pra finalizar Os ambientes Eu ia nas feiras Pra ver novidade Imobiliário Pra trabalhar Com a parte de locação E a gente viu Um nicho de mercado Que é uma parte Muito gostosa De trabalhar também Fala da tua experiência Com a Rede Conceito Andressa Eu acho que a Rede Conceito Só veio pra agregar Na cidade Principalmente nessa área De design Arquitetura Decoração E eu acho que foi excelente Tanto pros profissionais Quanto lojistas Tô com o Elton Moreira Que é da Ui Home System E também com a Juliana Moury Que é arquiteta O espaço que você desenvolve É só home theater Ou toda a automação da casa Toda a parte de automação A gente entra também Com a parte de rede da casa A parte de Wi-Fi Instalação de TV Então a gente pensa Em todo o sistema Um sistema completo Pra casa Apesar de toda a parte De som ambiente De automação Ar-condicionado Perciano Tudo integrado Na automação É incrível isso né Juliana Como isso agregou No projeto Ou seja Deu aquele plus É extremamente essencial Hoje o serviço de automação Porque é um serviço Que oferece uma experiência Pro cliente E é extremamente necessário Pro que o cliente Tenha esse diferencial Na casa dele Como é o teu passo a passo Você faz aquela entrevista Inicial com o teu cliente Sim É muito importante A etapa do briefing Que a gente consegue De fato externar Tudo aquilo que o cliente Espera Do projeto Pra gente conseguir Ser o mais assertivo Possível Nas nossas propostas Exatamente Bom e a rede de conceito Ela acaba contemplando Quais fornecedores Acho que te atendem No todo na obra Não é essencial Assim E a partir do momento Que a gente Identifica alguns Parceiros que estão Num clube como esse A gente já sabe Que são empresas diferenciadas E o real parceiro É aquele que de fato Está com a gente Na hora de rir Na hora de chorar né Exatamente Que legal Aquele que vai com a gente Até o final Para solucionar todos os problemas Para onde você vai? Eu fui premiada Vou para Montevideo Com um casal aqui Luciano Oliveira Hoje ele está acompanhado Da prefeita de Santos Renata Bravo Você está como prefeita interina Exatamente Exatamente Essa rede que se forma Primeiro privilegia demais Os profissionais da nossa cidade E depois também privilegia Os fornecedores daqui Então é a economia Sendo consumida aqui Rendendo recursos Para o município E dando oportunidade Para gerar empregos Sim E é só benefícios Cada vez mais Que essa rede se fortalece É o segundo ano Que eu estou nesse evento Que é sempre muito bem organizado Muito lindo E faz uma premiação Muito importante A esses profissionais É uma festa muito bacana Já é o segundo ano Que a gente vem É muito bom Isso para a cidade Essa rede Tudo fomentando A economia da cidade E o aprimoramento dos profissionais Porque as viagens Que eles ganham aqui Não são simplesmente de lazer São viagens culturais Exatamente O aperfeiçoamento A troca de experiência Vai conhecer novas culturas Muito bacana Muito legal Renata Bravo Legal tê-lo aqui Viu? Prestigiando E avalizando Esse trabalho Que eles realizam E essa é a palavra de ordem Temos que nos juntar Nos unirmos Em front da nossa cidade Exatamente A união Fazendo desenvolvimento Mais Cada vez mais Dessa cidade de Santos Que é uma cidade linda Que a gente vive Numa cidade linda I never dreamed I never thought it would be A união Tá bem